Se perder muito tempo, do tempo ao tempo, ser seu orgulho só nos afastou, Mais e uma vez, quero que você saiba agora. Quero dar um lugar aqui, dentro do coração. Quero dar um lugar aqui, dentro do coração. Quero dar um lugar aqui, dentro do coração. E aqueles versos antigos, parados na gaveta, Só me remetem a te dizer mais uma vez. E por favor, não se esqueçam agora. Quero dar um lugar aqui, dentro do coração. 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 Quero dar um lugar aqui, dentro do coração.